Com dificuldades para caminhar, a jovem de 18 anos procurou a central de flagrantes para fazer um boletim de ocorrência contra o motorista de aplicativo. Ela solicitou a viagem para ir na região da 44, mas assim que entrou no carro, já notou um comportamento estranho do motorista. Quando eu estava chegando no primeiro destino, eu já comecei a sentir falta de ar e a garganta seca. E ele percebeu que eu estava passando mal e continuou o trajeto. Aí foi então que eu comecei a pedir ajuda para uma amiga minha pelo celular, só que eu já não conseguia nem falar mais nada, porque não saía mais a minha voz. Aí então eu falei para ele que tinha uma parada e ele então não me questionou nada, ele continuou calado e seguindo o trajeto. A jovem conta que quando percebeu que estava ficando tonta, pulou do veículo ainda em movimento. Foi a hora que eu comecei a sentir muita fraqueza e eu olhei para ele, ele estava tipo olhando para mim e continuando dirigindo e não fazia nada. Aí eu abri a porta e pulei, que foi a hora que eu comecei a ficar sem reação. A jovem disse também que resolveu postar o caso dela na internet para alertar outras mulheres. E assim que postou, outras vítimas apareceram contando histórias bem semelhantes. Apareceram duas amigas minhas, só que passam pela mesma situação, mas eu não sei se foi com ele. E também apareceu uma pessoa que conhece ele, que me relatou que ele é bem agressivo mesmo e está por aí trabalhando ainda, ele está continuando trabalhando ainda. A jovem prestou o depoimento aqui na central de flagrantes por mais de uma hora. Daqui, ela foi encaminhada para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. A empresa dona do aplicativo também já entrou em contato com a vítima pedindo mais informações e dados do motorista. O caso segue em investigação. A Polícia Civil já tem todos os dados e agora busca localizar e ouvir o motorista de aplicativo.